Ô Bocão, rapidamente aqui, eu queria saber, claro que eu tenho que te perguntar, o que aconteceu com o Botafogo, Bocão? Cara, aconteceu com o Botafogo e aconteceu comigo, cara, sequelas, eu tenho sequelas hoje do Botafogo, saúde mental foi pro espaço, minha mulher largou por causa do Botafogo, enfim. Cara, aconteceu, futebol é isso, cara, futebol é imprevisível, foi a maior pipocada da história do futebol pra mim. Eu acho que ninguém esperava, todo mundo contou com a vitória do Botafogo, isso é fato. Cara, mas tem várias coisas que a gente sabe por dentro dos bastidores, né, eu até faço programa, pra quem não sabe, eu tô diariamente de meio-dia a uma no Resenha Alvinegra. Hoje o Cazu deve estar até ao vivo agora, fazendo programa lá, no Resenha Alvinegra, e até eu tava falando sobre isso ontem com alguns amigos, porque na realidade o que acontece? Quando você, o Chiquinho, que era o cara do Botafogo no primeiro turno, foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do Botafogo do brasileiro, Chiquinho, voando e tal, ele se machuca contra o Cruzeiro, o jogo tava no Mineirão. E quando ele se machuca, a gente não tinha substituto. E a diretoria, que não é a mais amadora, foi atrás de um jogador do nível do Chiquinho, que esse jogador era o Diego Costa. O Diego Costa que jogou no Atlético de Madrid, no Chelsea e tal. Só que o Diego Costa tem aquele negócio da vaidade, né? Pô, eu sei que eu tô chegando pra somar, que o discurso é esse. O cara não vai chegar não, eu vim pra tomar o lugar do Chiquinho, pô. Esquece a musiquinha dele, Chiquinho, Soares, é... Não, eu vim aqui pra... Enfim, isso acaba gerando no grupo uma certa... Uma briguinha, né? Porque o Chiquinho quis acelerar o processo de recuperação. E o Bruno Laje que trouxe o Diego Costa, né? Acho que foi o Bruno Laje que trouxe. Burro Light, eu chamo ele de Burro Light, né? Eles trabalharam juntos no Wolverhampton. Eles trabalharam juntos. Chamei de quê? Burro Light. Ele era burro e o negócio do apagão foi pior ainda, quanto a Tóia Paranaense, que deu Burro Light. Caiu uma culpa pro Carlos também. Tudo, tudo, tudo. Tu sabe que eu tava lá no dia do... Que ele falou nove minutos, né? Que ele fez ali praticamente um... Pô, a coisa dele levantou e foi embora. Falou que não tava sentindo pressão, né? Quem? O Bruno Laje. Ele falou que não, eu não sinto pressão. Entregou o cargo. Entregou o cargo. Aí, Marcelo, ele levantou. Eu falei assim, ué? Aí, quando ele deu as coisas, imagina se eu não tivesse assistindo pressão, né? Aí, ele me olhou assim. Aí, ele olhou pra trás, assim, mas eu olhei e falava assim, pô, senta aí, vamos conversar. Aí, ele foi, só olhou e foi embora. Falei, aí eu vim pros caras, se eu tá se borrando. Ele só acertou em uma coisa. Que contextualizando isso, o negócio do Chiquinho, quando o Chiquinho volta de contusão, o que que acontece? O Chiquinho, ele volta mal. E o Diego Costa passando o carro. Voando, treinando fisicamente, bem pra caramba, tecnicamente, voando. E aí, o Chiquinho volta mal. Só que, o que que acontece? O Chiquinho continua titular. Quando o Bruno Laje, foi a única coisa que ele acertou, foi isso aí, que a gente não entendeu. Porque ele tinha que ter dado, sinalizado pra torcida, de que ia barrar. Treinou a semana toda, o Diego Costa no lugar do Chiquinho. Mas no jogo contra o Goiás, que ele é mandado embora, o Bruno Laje, ele põe o Chiquinho no banco. Porque ele já tinha detectado o problema. O Chiquinho tá mal, o Diego Costa voando. E aí, foi aí que ele... O Chiquinho entrou e fez o gol. O Chiquinho entrou, faz o gol, ele é mandado embora, porque o Chiquinho não faz o gol, ele ainda teria um pouco de crédito. Mas o Chiquinho, quando faz o gol, como é que esse cara tira o Chiquinho? Mas aí que tá, o Diego Costa tava voando. E aí, o Chiquinho, quando perde o pênalti, Palmeiras, é fonte segura de jogador. Quando o Chiquinho perde o pênalti, ele desaba. Que ali era o 4x1, o Botafogo ia ser campeão naquele, todo mundo sabe disso. 35 de segundo tempo, né? 37 de segundo tempo. O 3x1, 4x1, os caras não viravam 5x4, acho bem difícil. Acabou, acabou, acabou. E mentalmente, o Abel... Emocionalmente caiu. Campeonato é cabarelo, não é só o jogo, não. Acabarelo é o campeonato ali. E aí, o Chiquinho desaba. No dia seguinte, ele soube do pai dele que tava pro estado terminal, tava fudido, enfim. Aí, beleza. No jogo contra o... contra o Vasco, na segunda-feira, o Diniz dá a convocação duas horas da tarde. E o Chiquinho tava no quarto do hotel. Ele desaba de novo porque ele não tava convocado. A CBF é ruim, tudo é horroroso, mas é um sonho de qualquer jogador da seleção brasileira. Por pior que ele tivesse, por tivesse machucado, ficasse no meio de machucado, ele tinha a oportunidade porque ele foi o jogador o melhor do brasileiro no primeiro turno. Ele surgiu com a oportunidade, sentiu a possibilidade de estar na seleção brasileira. E ele desaba de novo. No jogo contra o Vasco, o Botafogo perde 1x0 no São Januário. Depois da virada contra o Palmeiras, perde 1x0, ele faz aquela falta no finalzinho, de propósito, pra tomar o terceiro cartão amarelo e não jogar. Botafogo pega o Grêmio. Na outra segunda, Botafogo, o Diego Costa arrebenta, faz dois ou três gols, dois gols, meteu 3x1, Grêmio vira pra 4x3. No jogo seguinte, quem entra de titular? O Chiquinho contra o Bragantino. Só que o Chiquinho ficou 15 minutos em campo. Ou seja, era pra ele marcar território e falar assim, bom, vou sair de titular. Não sei se tem meta, ele entra de titular, 15 minutos depois ele sente. Ai, senti. Aí o Diego Costa fica uma arara, porque era pra sair jogando, sou eu, pô. Ele não vem jogando bem. Perdeu o pênalti contra o Palmeiras, não joga contra o Grêmio. Quer voltar contra o Bragantino no titular? Porque ele já tinha, os jogadores já tinham organizado aquela ida ao John Tex pra justamente derrubar o Bruno Nagio. Eles compraram a ideia, só que eles não cumpriram. E aí começa o grupo, o Gabriel Pires se incomodado, o Hugo incomodado, com o Marçal numa marra do caramba, Botafogo e Grêmio. Eu tava em São Januário, o Marçal foi barrado pelo Hugo, mas ele sai lá de trás, ele vai no Lúcio Flávio, cinco minutos depois do Lúcio Flávio vem. Cara, ali já tinha uma panela envolvida. E o Diego Costa, no final, ele acaba dando aquela entrevista e dizendo justamente sobre isso. Olha só. Ele quis dizer em outras palavras que era uma panela, o Tiquinho não ia sair nunca, a vaidade tomou conta do negócio, eu não ia jogar. E como é que ele tinha clima pra ficar no Botafogo? Eu voando, treinando pra caramba. Não, aqui eu não fico, não. E uma semana depois quem tá entrevistado é o Tiquinho. né? Pra falar que não, que as coisas não aconteçam. Ah, mas, tá, deixou bem claro. E aí o emocional foi embora, aí o Botafogo contrata um negão desse tamanho e tal de baixo, o cara não consegue subir um metro, um negócio desse... Irmão, pelo amor de Deus, sobe, filho! Sobe, meu querido! Esse aí é ronzinho pra caceta. Porra, sobe, filho! Aí o cara do Santos pumba, o cara do Coritiba pumba, aí o Botafogo deixa de... Aí começam aquelas percepções individuais, aquelas avaliações individuais. Enfim, foi tudo por água abaixo. Mas, enfim, a diretora não tem culpa de nada, porque quando você tem 15 pontos de vantagem, você tá no Sport TV, 26 anos, arrebentando. Vou contratar alguém pro teu lugar pra quê? Ou pra fazer competição contigo? Então, cara, o teu é o melhor meu. 15 pontos de vantagem, eu vou contratar alguém? Aí a torcida fica, porque tinha que contratar... Eu tinha que contratar ninguém, cara. Tu ia contratar alguém com 15 pontos de vantagem? Presta ser campeão? A gente tava escolhendo qual a data que a gente comemorou o título. Tava mesmo. Em qual cidade a gente ia viajar? Aí tu vai contratar alguém pra tu competir com um cara? Eduardo tava voando. Aí o Eduardo no asa, pô, os caras são malucos, tão contratando um cara pra mim. Eduardo caiu pra caralho. Caiu demais. caiu bastante. Mas sabe por quê? Ele é fundamental. Eu já dei essa explicação aqui. O Luiz Castro, quando começou a entender que a estreia do Luiz Castro em 2022 foi contra o Corinthians e o Newton Santos. Ele quis implementar um jogo de linhas altas. É, e sobrecarregou o cara. 3x0 o Corinthians. Era pra ter sido mais. 4x5. Quando ele começou a baixar as linhas depois do Campeonato Carioca, o Lucas Perri e o Adrielson jogavam do lado do Perri. Então quando a bola vinha alçada na área, todo mundo compactado ali. Não tinha jogo de entre linhas porque tinha... O cara ficava esmagado ali. Bola na área. O Adrielson, pimba. Atacava a bola o tempo todo. Perri, pumba. Todos os dois muito próximos. O Luiz Castro e o Adrielson muito próximos do Perri. E o time muito rápido, né? Aí quando pegava a bola a transição, irmão. Era pum, 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 gol. Pum, 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 videogame. Gustavo Vilano. Videogame. É, era mesmo. Aí quando vem o Burro Light, mudou de novo, subiu. O que aconteceu? Os caras ficaram espaçados. O Adrielson e o Coisa ficaram longe do Perri. Tinha que tomar a bola nas costas o tempo todo correndo pra trás. Correndo pra trás. Correndo pra trás. Tirou a velocidade da transição dos Luiz Santos. Aí o Eduardo cai de produção porque era forte dele pra pegar a bola e pifar. Vamos acelerar? Vem. Vem comigo. Quem vem? Quem vem? Aí o Vitor sai do Luiz Santos assim, tiquinha abrindo espaço. Pum, pum, gol. Flamengo de 80, de 2079 era muito parecido assim, muito parecido devido a proporções. O Jorge Jesus tinha uma estratégia de primeira linha de marcar a primeira linha meia boca pra quando quebrar a primeira linha, a segunda linha tá muito próxima com Everton Ribeiro, Gerson, Arão. E aí os caras pifavam. Bruno Henrique aqui, Bruno Henrique cruzava o Gabigol. Pumba, já tava todo mundo próximo do gol. E a última linha também, né? Engraçava. Não tinha bola nas costas. É engraçado que o Bruno Laje no Wolverhampton, eu acompanhei alguns jogos, ele jogava muito semelhante ao Botafogo. Até quando ele chegou, eu falei, pô, acho que o Botafogo mandou bem. Porque é um cara que joga assim. Era um cara que jogava no contra-ataque com muita transição rápida, com muita velocidade. É um cara que gosta de ter a bola, mas que jogava assim no Wolverhampton. Eu não suporto ele. Aí ele chegou no Botafogo, ele já mudou tudo, já subiu. Eu não suporto ele, cara. Eu não suporto esse cara, cara. Não conseguiu nem olhar pra cara dele. Não fez muito sentido. Eu confesso que eu não entendi, que eu conhecia dele. Dois milhões por mês. Nossa senhora, hein? Tá fácil, né, cara? Dois milhões por mês. Deixou 50 mil pros funcionários lá de presente. Mas, enfim. Eu tenho uma exclusiva, porque quando ele entrega o cargo, eu vou no Marçal, ninguém sabia. Aí eu vou no Marçal e falo, pô, como é que tá o clima essa semana? O Botafogo acabou de perder pro Defesa e Justiça, hoje perde a invencibilidade no Newton Santos pro Flamengo. Não, o clima tá bom, são jogadores experientes e tal. Eu falei, não, porque teu treinador acabou de entregar o cargo ali, né? Aí ele, não, mas se ele fez isso, ele deve ter os motivos, mas o Bruno é um cara experiente. Pô, ele foi, ele foi, dar dois, uma, bocão. Ou ele já sabia, lá dentro, no vestiário, alguma coisa. Eu sei da história toda contra o Defesa e Justiça. Ou, ou, ou ele foi esperir pra caramba, porque em nenhum momento, quando eu joguei pra ele ali, em nenhum momento ele, tipo, cambaleou, É porque quando o Botafogo é eliminado pelo Defesa e Justiça, o Bruno Laje tomou um esporro da diretoria por ter mesclado, né? E eu vou até contar um pouquinho de repente sobre isso, porque depois foi o jogo contra o Flamengo, que ali foi a derrocada geral do Botafogo. Ele dá um esporro no de plástico do vestiário, contado pro jogador que tava no vestiário, tá? Não vou dar nome, claro. Sim. Bom, quando ele deu um esporro no de plástico, foi todo mundo puto. Ficaram putos com o Bruno Laje. Deram um esporro no de plástico, de plástico, foram desculpados pela derrota do Botafogo contra o Defesa e Justiça. Enfim, né? O Bruno Laje achando. E a diretoria deu um esporro no Bruno Laje. Aí o Bruno Laje já chegou contra o Flamengo totalmente borrado, né? Porque, primeiro, eu como gestor, se eu transfiro, se eu sou o dirigente do Botafogo, se eu sou o treinador, eu ponho meu time titular contra o Defesa e Justiça, faltando três jogos pra tu chegar na final da Sul-Americana, e jogo contra o Flamengo com 15 pontos de vantagem com o time alternativo. Eu transfiro a responsabilidade pra eles. Mas não, eu criei um monstro. Quando eu jogo com o time em reserva e vou com o time de titular no tapetinho contra o Flamengo, o São Paulo e o Malandro pra caramba aí. Os caras estão desde dentro de vocês, vieram com tudo pra cima de vocês. Aí voltaram o time de titular, acharam que vocês vão ganhar. E aí tu mexe com todo mundo. Ah, teve o gol do Marlon Freitas, gol contra, a falta no Tietê, que o Bruneric depois faz o gol, outra história, mas o Flamengo ganhou. E ali Botafogo perde a invencibilidade no tapetinho. E aí o cagão, o bobão, o burro light, se borrou ali. E aí a diretoria, quando ele sai, vai todo mundo atrás dele. E aí o jogador fala pra mim, Bocão, nego ficou com ódio desse cara. Nesse mesmo dia, nego ficou com raiva desse maluco. Como é que é? Aí vem dizer, depois que ela tava defendendo os jogadores, é tudo mentira, os jogadores odiaram essa estúdio dele. Todo mundo, ninguém gostou. Aí ele perde o grupo, perde todo mundo. E ali, cara, e aí são várias nuances do futebol, né, cara? Acabou a brincadeira, cara. Não dorme não, deixa eu acordar aqui. Tá rindo.